Seguinte, um nervosinho com tupete de costureiro e bigode de carlitos convenceu todos os alemães que eles deviam esticar o braço pra frente, acabar com os judeus e conquistar o mundo ajudados por um gorducho, um italiano esquisitão que raspava a cabeça. Aí todo mundo se juntou contra esses dois malucos, menos os japoneses que acharam mais legal tacar bomba nos americanos sem pedir licença e levaram duas de volta das grandes. Pior que eles, só os alemães que perderam a segunda guerra seguida. Então os vencedores repartiram o mundo em dois. Um lado vermelho e um lado contra o vermelho, com um muro no meio. E cada lado ficou fazendo bomba pra jogar no outro. Foi quando o mundo quase acabou, porque esse barbundo que manda numa ilhota e só se veste de verde provocou um ex-playboy americano que depois levou um tiro na nuca. E antes dizem que transava com uma loura famosa que teria se suicidado. Mas as coisas se acalmaram, ficaram só as encrencas de sempre. Palestina, Vietnã, África. Até que os japoneses e os alemães, aqueles que o outro dia tinham perdido, resolveram comprar o mundo de volta. Então os russos não aguentaram o preço das bombas e quebraram. Aí derrubaram o tal muro, deram uma festa e fecharam o comunismo. Menos lá na China, onde não para de nascer comunista. Enquanto o resto da Ásia vai pro beleléu. Mas hoje quem manda no mundo é um cara que fumou maconha e não inalou. E que está louco pra matar um outro de bigode. Chefe daquele país onde todo mundo usa bigode. Mas o grande problema do cara da maconha são mesmo as barangas que não largam do salão oval dele. Bom, globalizando é basicamente isso. Folha de São Paulo. Tentando explicar o mundo para o Brasil.